Muito bem, meninos, vamos seguir com o Zanin aqui, porque tinha uma coisa que era bem esperada. Ai meu Deus, ai que vergonha do Varte, eu não posso contar essa piada, que pena, vai. Tinha essa certa curiosidade sobre o modo como o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, se dirigiria ao advogado Cristiano Zanin nessa sabatina no Senado. Ambos tiveram embates ásperos quando Zanin defendia Lula nos processos da Lava Jato e o senador era o titular da 13ª Vara Federal de Curitiba como juiz. Em mensagens que você mandou aqui para a gente pelo WhatsApp, Reinaldo, você classificou como lamentável a atuação de Moro, tanto quando juiz e hoje no Senado nessa sabatina. A gente separou aqui quatro temas, quatro momentos com as perguntas de Moro e as respectivas respostas de Zanin, a gente vai acompanhar. Primeiro a questão sobre se o indicado por Lula ao STF foi padrinho de casamento do presidente da República. Vamos acompanhar. Se eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação que vossa silência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não e se não for eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. Não sou, não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu possa trazer a vossas excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho, a única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula Lula foi o dia que eu fui convidado ao Palácio do Planalto para receber o convite para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Um senador da República, um ex-juiz, chegar numa sabatina, afetar ar de seriedade e fazer uma pergunta como a fake news e dizendo não sei se é verdade, se não for eu peço escusas, eu li na internet. Mas é de um despudor tão absoluto. Só não tem assessoria. Olha, estão falando que ele foi padrinho do casamento do Lula, verifique. Nem isso. Assim como o Duval não pede para a turma dele ver como é que se pronuncia Montesquieu. Oh! Sabe o que é pior? Se o senhor foi juiz assim, com esse rigor. É uma desmoralização. Ainda bem que eu acho que o senhor vai perder o mandato. Porque o Senado não merece. E olha que tem coisa ali que é do arco da velha. E ele resolveu falar um troço ali de uma DPF, de incompetência. Eu vou explicar. Coloquem a questão e também sobre se o Zanin se daria por impedido. Coloque a questão e eu explico. Vai lá. Existe uma arguição, uma DPF no Supremo Tribunal Federal no qual se busca a revisão de vários acordos de empresas que atuaram na Operação Lava Jato. Nessa linha, a minha indagação seria se nesse seria um caso que o senhor se daria por impedido ou por suspeito de atuação? Com relação à suspeição, impedimento, como eu já disse anteriormente, senador Sérgio Moro, as regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, a regra objetiva é o processo em que eu funcionei como advogado. Se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Sem nenhuma crítica, no mundo jurídico, todos nós sabemos que, no passado recente, quase tudo que funcionava em varas especializadas, varas criminais, muitas vezes recebia a etiqueta de Lava Jato. Então, isso não é, para mim, um critério para um controle jurídico, mas sim aquele que a lei prevê, que é exatamente analisar as partes e o conteúdo. Olha, é uma pergunta... A pergunta, o senhor não, mas a pergunta é pilantra. Porque o Zanin atuou como advogado Lula. No que disser respeito a Lula, evidentemente, ele será suspeito sempre. Agora, se ele se der por... Ah, tudo o que se chama Lava Jato, isso não existe. Isso não existe. É que é uma DPF, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que pede não a extinção daquilo que foi pago nos acordos de leniência, mas a revisão, em alguns casos. O relator é o André Mendonça. Aí ele está querendo que o Zanin diga, não, tudo o que chamar Lava Jato, tudo o que tiver na capa Lava Jato, então é suspeito. Não, ele não é. Ele não é e o senhor sabe que não é. A menos que o senhor ignore o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, no caso, para os casos de suspeição e impedimento. Se não sabe, vai estudar. Se sabe, não tenha um comportamento pilantra, já que o senhor, claro, é uma pessoa decente. E essa da prova ilícita agora é sensacional, porque isso aqui ele fala em interesse próprio. Ele fala em interesse próprio. Eu vou dizer onde é que está o interesse próprio. E vou dizer quem é que defendeu prova ilícita em processo. E quem é que usou, inclusive, prova ilícita. Vossa Excelência, quando juiz. Vai, coloca aí. Sobre a exclusão de provas ilícitas em processo. Em especial, se provas ilícitas podem ser utilizadas para sancionar, para a punição com o objetivo sancionador de qualquer espécie. De um lado, há autores, há juristas que entendem que a prova ilícita só pode ser usada como meio de defesa. Ela pode ser usada, mas exclusivamente como meio de defesa. E há uma outra corrente que entende que, se a prova ilícita, mesmo com esse caráter, ela aponta uma determinada conduta ilícita do Estado, ela pode ser usada também para punição do agente. Reconheço, salvo o melhor engano, que prevalece a primeira corrente. Mas existem essas duas correntes que disciplinam, enfim, essa questão do uso da prova ilícita no processo. Jurisprudência do Supremo a respeito. E o Zanin deixou claro. Provas ilícitas podem ser usadas para absolver, não podem ser usadas para condenar. E eu acho que isso deve prevalecer. Sabe quem defendia a prova ilícita para condenar? Deltan Dallagnol. E a Lava Jato como um todo. E, Sérgio Moro, sabem a gravação que foi usada? Aquela gravação da Dilma com o Lula, do Bessias, leva o documento para assinar? Aquele grampo era ilegal. Feito fora do prazo. Foi tornado público sem autorização do Supremo. Por vossa excelência. Quem defendeu prova ilícita para condenar foi vossa excelência. Foi o Deltan Dallagnol. As dez medidas que o senhor apoiava. É uma desmoralização atrás da outra. Eu não sei como consegue se olhar no espelho. Eu tenho vergonha em seu lugar. Vergonha alheia. Vergonha vicária. E sabe por que o senhor está falando isso agora? Porque tem coisas da Operação Spoof. Aliás, quem mandou recolher tudo o que dizia respeito aos hackers foi vossa excelência. Porque tem evidências da Operação Spoof que, infelizmente, parecem comprometer muito vossa excelência e seus amigos. E agora vocês querem dizer tudo aquilo é prova ilícita porque o hackeamento foi ilícito então é prova ilícita. Eu coloco a sua consideração o hackeamento, de fato, foi ilícito mas o sequestro daquelas coisas não foi ilícita. Aliás, é o senhor que mandou fazer. Como ministro da Justiça. O senhor não aceita ser medido pela sua régua, é isso? Olha aqui. É preciso ter realmente assim um perfil de mogno mogno não que é uma madeira muito rara que está em extinção e eu espero que deixem ela lá. um desse perfil desses aglomerados de madeira com cola para vir com essa questão. E a outra eu nem vou colocar que ele foi falar sobre foro especial ele está sendo processado no Supremo em razão do caso Tacla Duran que faz acusações muito graves e algumas delas dizem respeito ao tempo em que ele já era senador e que Deltan Dalanhó já era deputado por isso está no Supremo se procedentes ou não se vai ver mas aí ele resolveu atacar o foro especial que ia saber o que o Zanin dizia então vamos lá num caso veio com uma fake news padrinho de casamento não é outro caso tentando tirar o Zanin de casos que ganharam o selo de Lava Jato mas que nada tem a ver com Lula coisa nenhuma outra resolveu criticar a prova ilícita em defesa própria quando eles mesmos defendiam as provas ilícitas e a outra questão diz respeito ao foro especial que também é do seu interesse privado é isso é isso que você era isso que o senhor tinha a perguntar o senhor sabe que eu dou opinião né faço jornalismo de opinião expresso aqui a minha convicção de que o senhor vai ter o mandato cassado eu li a inicial do PL vejo o senhor hein seus amigos do PL e eu acho que as coisas estão complicadas para o seu lado e no dia que o senhor sair do Senado realmente será uma subtração que vai somar que vai ser assim e não tem o tempo que vai ser que vai ser que vai ser que vai ser